Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, será que Nick gostou do beijo? Sim ou com certeza? Se eu deixei você me beijar, foi só por curiosidade. Gusmãozinho! Você sabe onde tá a senhorita Nick? Eu acho que furou um pneu. O que pode ser pior do que furar um pneu no meio da rua? Eu já estou quase terminando aqui. Nesta sexta, seis e meia da tarde, Amores Verdadeiros.